Vamos já abelhinha, olha o Faria está-se quase a ir embora, vai a caminho do aeroporto e não podia deixar de entrar aqui na famosa abelhinha. A imitação já há muitas abelhinhas, há só uma e não haja dúvidas nenhumas. Nosso amigo Leonel, sempre aquele anfitrião, porreiro e amigável que nos vai matar o bicho e má nada. É assim Leonel, ação. Ação total. Eu vou fazer novas agora aqui. Uma mistura. Vou fazer como não fazem os fios. Não, 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 não. Vamos não deixe cair. Ok. Qual é que vais querer, Faria? Ele diz que vai fazer um traçado. Não, escolhe o que quiseres e eu podia fazer um traçado. Eu estou sempre na mesma. Melagueta. Melagueta e neve, talvez. Não, não, não. Não. Agora, prova a melagueta. Melaguetazinha. Vá lá, Faria, para passares bem a viagem. Melagueta e canela. Melagueta e canela, opa. Melagueta e canela. Aí estava a pensar. Talvez fosse. Melagueta e canela. Vê como é que isto ficou agora. A abelhinha já está no Canadá, na América. De vez em quando, de vez em quando, os mandam fotografias, os nossos imigrantes. Mas gostas? Mas gostas? Dá aquele toquezinho. Oh, Lionel, de vez em quando, há imigrantes que me mandam fotografias que têm a abelhinha em sua casa. No Canadá e na América. Os levam daqui. A abelhinha já está uma bebida internacional. O imigrante já está a levar muito para o Canadá e para a América. Tu sabes que tivemos um pretendente que queria, mas agora ainda... Para levar para o Canadá, não era? Para o Dubai. Ah, para o Dubai. Discutar para o Dubai. Isso aí, sim. E há de chegar. As coisas, aos poucos e poucos, vão abrindo os caminhos aos nossos produtos maravilhosos aqui dos Açores. Neste caso, um produto terceirense. A abelhinha só há uma. É esta e mais... Não, é outra pica, não é? Fica diferente. Não, e fica bem. Algenel, mete um calcinho para mim, porque é sim, mas para mim. Fica bem, sim, sim. Porque eu também sou filho de Deus. Ah, eu pensei que já estavas cansado de ver a abelhinha. Já estou cansado, mas já não cansa. A abelhinha é uma coisa tão... Um gajo corre, corre e nunca canta. Agora, vais provar agora isto. Só provar e depois vai para veres a diferença de uma canela. A canela fica bem nessa. Fica assim. Algenel, e agora por isso... Agora, com um canel de canela. Isto tem que sair dos cachinhos. Não sei com os olhos. Não, Faria. Tu aprovaste a abelhinha. Se calhar com uma canela, estou com a canela. Tu aprovaste a abelhinha com essas misturazinhas... Não, mas eu gosto do sabor da canela. Não, não, não. Se calhar lá mais. Tu vais passar uma viagem sem sentido. Mas tu vais andar nas nuvens. Eu vou me camar. A abelhinha vai-te ajudar a passar a viagem ainda mais depressa. Porque, eu não sei. Aquela mistura da... Da malagreta. Da malagreta com a canela não fica mal. Posso pôr canela em todas elas? É, a canela diz. Algenel, e já tens alguma novidade sobre o... Onde dá gosto viver, meu povo amado e querido, que tenho no coração, és o meu preferido. A malta precisa é a ação. Ai, és o meu preferido. A malta precisa é a ação. Oh, povo que quero tanto. Nesta ilha da terceira, que o divino... O nosso amigo Faria veio festejar os seus primos. Oh, senhor António, como é que tu estás, moleque? Oh, senhor António, como é que tu estás, moleque? Está ali, está ali, está ali. Oh, senhor António. Isso é, pô, senhor António, um gajo de poeira. A gente vai festejar antes de ir embora. O senhor está aí esperto, pronto para enfrentar 2022, é ou não é? A coisa vai, a coisa vai. Com saúde a coisa vai. Ah, mas há sempre... Há sempre... Oh, senhor António, há sempre uma depuradiça que fica mais enferrujada. E isso é o tempo a passar. É o tempo a passar. E aí, realmente, a ferrugem vai aparecer. Ninguém escapa a isso. Eu sou um tanto sempre que está lá. Ah, mas é, é, tem que ser, tem que ser. Oh, senhor António, vem por aí abaixo, vem por aí abaixo com o seu primo está aqui à sua espera, para vocês conversarem e estarem aqui e passarem uns bons momentos aqui na nossa ilha. Ainda falta de cama e comida. Ah, agora pronto, ah, isso é meio caminho andado, meio caminho andado. Tem que buscar para andar também. Exatamente. Ah, o senhor António Faria, vem por aí fora, irmão. E ainda te faço aqui umas entrevistas aqui, homem, a gente come uns fogos de verão, a gente come uns fogos, umas uvas. Oh, sim, sim, sim. E a coisa vai. Ah, não pica, então. Ah, não pica os fogos. Ah, exatamente. Ah, Faria, tu gostas de cozinhar doce, já não tem? Não, a coisa vai, Faria, a coisa vai. A gente ainda hoje nunca parámos. A gente levantámos. Há cinco minutos para a municípia, tem que estar no aeroporto às 3. Ah. Manda as ratas para. Também se te vejas às 3. O aeroporto não é muito especial. Não, mas a senhora não atraca, senão a gente bebe. Uma ordem da desficada. E é assim, amigos, termina aqui mais uma aventura do nosso amigo Faria, na Ilha Terceira, uma aventura breve, mas que ficou registrada em meia dúzia de vídeos. E agora eu vou dizer o seguinte, vos digo, amigos meus, e nesta quadra fico, dá abraços meus para a ilha linda do Pico. Gosto, senhor. E boa viagem, Faria, que espero que voltes em breve, que a gente espera-te sempre com grande amizade. Também estou lá, tu espera no Pico. E é assim, pá, boa viagem então. E de qualquer maneira, muito obrigada por tudo. Obrigada por tudo e até uma próxima. Um feliz ano de 2022 para todos, principalmente para os imigrantes, que é isso que nós estamos a trabalhar para eles, para ir ver as nossas coisas. E agora vou até à minha terra. Faria, vai com Deus, boa viagem e um abraço a todos. Viva a Ilha do Pico, o Pico abraça a terceira e a terceira abraça o Pico. Viva a Ilha Terceira também. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Até o próximo. Obrigado. E é assim, amigos, fica aqui este registro. Nosso amigo Faria parte, ficam realmente a amizade e com certeza que ele mais vezes há de voltar para a gente, assim, repartir essa amizade sempre. Oh, Faria, pá, a gente já pode fazer a ligação, pá. Obrigado. Aguarda só um pouco, vamos escolar. Só um bocadinho. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Está livre, já estou cá em cima. Já estamos a apanhar só. É, pá, o tempo parece que está bom para voar, pá. Está uma maravilha o avião na MES. Olha, estamos a passar, penso eu, e é por cima de Santa Barba. Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. Agora, agora, tu estás a passar aí por cima de, aí dentro do Santa Barba e vocês agora vão virar, vão virar, direitos para o Puic. O comandante é que sabe, eu vou aqui dentro e vou filmar e vou transmitindo para ti agora, o Capitão é que sabe. Mantém, 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 mantém esse Capitão em alerta, sabes como é. Ok. Olha, agora estou a vir aqui a Ponta do Topo, na Ilha São Jorge. Ah, está aqui na Tuba na Ponta do Topo. Ok, olha aí, estou aqui a receber bem a imagem, pá. A imagem está por aí, né? Ah, ok, está na Taza do Superbá, então, é, a gente é que interessa. Ok, ótimo. Ele vai em Taza do Superbá. Taza do Superbá. Taza do Superbá. Taza do Superbá. 4'2.13.31. 1'2.3.35. 4'3.35. 4'3.35. 4'3.35. Estás a receber bem a imagem? Ah pá! Estou a beber uma pequena diferença mas está a correr, mas está a correr. Olha cá está minha ilha cheia de sol. Está a mesmo para brilhar sobre a montanha, mais alta de Portugal. Ok, estou a ver, a tua ilha é um espantáculo, qualquer dia vou passar por aí Estou a espera, estou a espera Estou a espera Estou a espera Estou a espera Oh Ivo, já estamos a descer, o alinhão já está a descer para a Ilha do Pico Oh Faria, essas casas aí que estamos agora a ver, isto onde é? Isto aqui, estamos a chegar aqui à freguesia de Santa Luzia E aqui embaixo, estas casas, a ver a mar, é um lugar que se chama Cabrito Ah, ok, ok Está esperto de chegar à pista? Está, está, falta poucos minutos, já está aqui a aproximar, a passar por cima das vinhas Acaba é um lugar que se chama Cabrito de Mata, que é um lugar que se chama Cabrito de Mata Ok, vamos lá, vamos deixar o carro, vamos lá, vamos lá Já está aqui, já está aqui, já está aqui, já está entrar aqui na pista Ok, vamos lá Olha uma terraza que é um luxo, pá, foi uma terraza que é um luxo Ok, meu amigo, olha um abraço, pá, e até onde ia, pá Ok, um abraço, obrigado, e fica já, te espero aqui na Ilha do Pinto Tchauzinho, tchauzinho Até mesmo, um abraço, tchau Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo